Olá pessoal sejam bem-vindos mais uma vez no canal hoje nós vamos falar de um assunto que vai matar a saudade de muita gente hoje nós vamos falar dos brinquedos mais cobiçados dos anos 50 60 e 70 brinquedos dos anos 50 e aí o rema-rema fabricado em 1951 com tubos cilíndricos e chapa de ferro com assento em madeira o brinquedo permitia a regulagem da distância do assento até o guidão com rodas de chapa de ferro e pneus de borracha meio balão jipe simples conhecido também como americana foi fabricado em 1952 quem é dessa época vai lembrar muito bem o brinquedo era feito todo de chapa de ferro esse clássico vinho com pneu meio balão e uma decoração no capô autorádio patrulha fabricado em 1952 esse brinquedo fez muito sucesso nessa década construído inteiramente em chapa de ferro 20 ele possui assento encosto estofados além de faróis e buzinas elétricos e pneu de borracha chico chico popular fabricado em 1952 esse clássico era fabricado com ferro chato assento encosto em madeira e pneus de borracha de uma polegada cadeirinha américa fabricada em 1952 feita com as laterais de chapa de ferro braços cilíndricos em alumínio e pneu de borracha de uma polegada jipe juni fabricado em 1952 esse modelo apresentava as mesmas características de qualidade beleza e acabamento que já era tradicionais na bandeirante chassi interiço volante de plástico e para a blisa móvel velocipe de balila fabricado em 1953 era fabricado em quatro tamanhos diferentes para crianças entre dois e sete anos de idade o selim era regulável fabricado em metal e os pneus em borracha de uma polegada alto barata américa luxo fabricado em 1957 feita inteiramente em chapa de ferro sem soldas ou emendas o assento todo estofado ea cor vermelha com rodas de chapa de ferro e pneus de borracha meio balão brinquedos dos anos 60 brinquedo conquistador fabricado em 1960 esse magnífico clássico tinha um apelo de vendas voltado para os famosos e arrojados modelos de conversíveis dos anos 60 com a chamada o mais lindo dos automóveis o brinquedo era cobiçado por qualquer criança daquela década era o sonho de qualquer menino brinquedo bombeiro júnior fabricado em 1961 esse pelo carrinho era fabricado com chassi em ferro escada giroflex e para choque na parte dianteira brinquedo candango bandeirante fabricado em 1962 1962 esse brinquedo era um trator desejado por todas as crianças dessa década bansicle fabricado em 1963 o brinquedo era um velocípede muito atraente e adorado pelas crianças daquela época o brinquedo era prático e mais completo e suportava vários quilos de mercadoria jipe bandeirante fabricado em 1964 era mais bonito era mais completo era mais reforçado e vendia muito bem naquela época bancarte fabricado em 1964 o brinquedo era novidade do momento ele tinha assento com ampla regulagem para crianças de 3 a 14 anos de idade também tinha tração mais rápida corrente semi embutida protetores especiais contra batida em todas as rodas tubos inteiriços sem emendas de soldas e por aí vai o brinquedo era cheio de detalhes velocipe de delta fabricado em 1964 o brinquedo tinha super calota de plástico selim com molejo patenteado estriba duplo com suporte cromado mustang e velocipe de americano fabricado em 1967 esse brinquedo não poderia faltar na lista o mais luxuoso carro grande para gente pequena assim era vendido o mustang bandeirante e no mesmo material o velocipe de americano era promovido como o único velocipe de diferente no país ferrari fabricado em 1967 a promoção da ferrari bandeirante como grande lançamento desse ano trazia chamada pela primeira vez um legítimo carro de corrida escavadeira bandeirante fabricado em 1969 divulgada como brinquedo para surpreender os impetos das crianças modernas a escavadeira bandeirante surgiu como a maior novidade em rodas depois de muitos anos velocipe de apolo fabricado em 1969 criado em homenagem apolo 11 que chegou na lua nesse ano esse clássico era vendido como um brinquedo super atual aerodinâmico robusto e econômico brinquedos dos anos 70 a a a a a a a a Amém. 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 Amém.